O que o mundo é conflito Pode a nossa fé morrer Se nos damos sempre a Cristo Nada pode nos vencer Seu poder é tão grande e osso Ele irá nos defender A vitória é garantida E nos faz então querer Louvar a Deus A vez mostrado no viver Compartilhar seu amor Esse é o nosso dever O mundo sempre caminhar Até chegarmos lá No eterno lar de glória Esse é o nosso lugar Toma e mais um dia Vejo o quanto fez por mim Que agradeço humildemente Por seu grande amor sem fim De Jesus eu necessito Pra guiar-me até o fim Quero dar-lhe minha vida Quero dar-lhe meu louvor Louvar a Deus Mostrando o viver Compartilhar seu amor Esse é o nosso dever Unido sempre caminhar Até chegarmos lá No eterno lar de glória Esse é o nosso lugar Cristo logo está voltando aqui E seu plano cumprirá Ele vai levar-nos para o céu Que motivo pra louvar Sim, pra louvar Louvar a Deus A Deus Mostrando o viver Compartilhar seu amor Esse é o nosso dever Unido sempre caminhar Até chegarmos lá No eterno lar de glória No eterno lar de glória Onde é o nosso lugar Calam é correcto Morar a Deus Ernest Onde é o rhyme E é o máximo ? Os